Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido como Lilzenda Deep Web, mano E vamos começar com a notícia aí, pô Mas antes de começar aqui, mano, se tu quer ganhar um álbum oficial do XXXTentacion Edição limitada de aniversário em formato de vinil, é só tu olhar no meu Instagram, me seguir lá, marcar 3 pessoas Se você não tem amigos, marque aí os seus amigos imaginários aí, nos momentos de depressão teu E mano, participa lá, que quanto mais tu participar, mais chance tem de levar esse álbum pra casa Mas vamos começar com a notícia Hoje eu venho trazer pra vocês algo referente à música de Lil Pump e XXXTentacion Juntamente com outros artistas aí, que é o Rio Santana e o Sway Lee Que é a música Arms Around You, tá ligado? Há muito tempo atrás aí, alguns dias atrás aí eu trouxe a notícia de que a música seria publicada pra gente no decorrer do futuro E agora a gente teve Rio Santana, simplesmente, que é um brasileiro Que se você não conhece, teve algumas produções juntamente com o X aí durante o decorrer da vida dele E agora o Rio Santana resolveu trazer pra gente que a música vai ser publicada logo mais, muito em breve, tá ligado? Então eu vou deixar pra você aí o vídeo dele meio que dançando a música, cantando a música que ele publicou no seu Instagram E por intermédio de respostas de comentários e também alguns stories ele resolveu falar isso pra gente Mas eu vou deixar o vídeo pra tu ver Essa música é muito esperada, mano E quando eu falo muito esperada, é muito esperada mesmo que vocês me perguntam muito dela, tá ligado? Tem relação à música do X também com o Lil Peep, a Falling Down, tá ligado? Eu trouxe bastante vídeo falando sobre ela E consequentemente vocês me perguntam bastante também dessa música Arms Around You, tá ligado? Eu acho aí e acredito que ela vai sair primeiramente com áudio Mas provavelmente no futuro ela deve ir Ou simplesmente um webclipe que nada mais é do que a junção de imagens do X aí Enquanto tava vivo o pessoal vai fazer algumas coisas tipo E juntar com os outros artistas também, tá ligado? Talvez aí eles façam algo diferente também disso Mas a gente sabe que a música vai sair E pelo Rio Santana agora a gente pode esperar que ela saia muito em breve Mas comenta aqui o que você está esperando na música Arms Around You, tá ligado? Eu quero saber o que vocês têm a dizer aí E se você acha que essa música vai ser foda Vai viralizar bastante ou não Já comenta aí embaixo aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber de tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal É só tu me seguir nelas Tem o link na descrição e tá passando aqui embaixo Mas se tu quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal Que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo